Lua lá no céu Até que um anjo me disse Que ela existe Que é tão fácil encontrar Bem lá no fundo do tempo O amor é feito É só você se entregar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar Lua lá no céu Queijo, pão de mel Na ponta do pincel Mostra no papel Aonde encontrar A tal da dona felicidade Pelo dentro do céu Pelo dentro do mar O mágico chinês Mas parece que ninguém sabe Aonde a felicidade Resolveu de vez morar Até que um anjo me disse Que ela existe Que é tão fácil encontrar Bem lá no fundo do tempo O amor é feito É só você se entregar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar E você vai ser muito feliz E você vai ser muito feliz A CIDADE NO BRASIL 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 VEM NA BOCA VEM NA BOCA COM UABOLA NO NARIS O ELEFANTE BROGANDO CHAPARIS VEM A AMACACADA Toda de uma vez TİNA falle A CHENTE PÉ DE BISS O palhaço me deixa tão feliz Quando o brinco bate forte no meu coração A gente gosta de brincar de circo Dá com malhotas fazer palhaçada A gente adora imitar os bichos Como é bom brincar A gente faz a mágica mais linda Transforma a vida numa grande festa A gente canta, dança, bate palma E não quer parar Vem a porta com a bola no nariz Canta um elefante, canta um chafariz Vem a macacada toda de uma vez Tira a porta, a gente pede pente O palhaço me deixa tão feliz Quando o brinco bate forte no meu coração Respeita o meu público, sua majestade, o meu baixinho O show da Xuxa orgulhosamente apresenta Vem a porta com a bola no nariz Vem a porta com a bola no nariz O elefante cantando chafariz Vem a macacada toda de uma vez Gira a porta com a bola no nariz O palhaço me deixa tão feliz O palhaço me deixa tão feliz Quando o brinco bate forte no meu coração Vem a porta com a bola no nariz O elefante cantando chafariz Vem a macacada toda de uma vez Gira a porta, a gente pede pente O palhaço me deixa tão feliz Quando o brinco bate forte no meu coração Quero ver mexer, quero ver dançar Quero ver o meu baixinho rebolar Fui um bumbo pra cá, fui um bumbo pra lá A nossa canção, a cidade vai acordar O dengue na guitarra, a frega do tombo O Xuxu, ela tia, essa banda é um terror E na frente lá vão elas, paquitas a dançar Mas que dança que nada, elas querem rebolar E no jazz, a giraria dança A probleminha vai arrasar O dengue desafina, que até arrepia O duvaco da sua tia O braga distraído, que horror Vai confundindo o tombo Mudando o genô E visitando o rebolar As paquitas, pintadinhas no hospital Foram parar O velhinho exagerou O danço jazz, ele dançou E que cara é que ele ficou E agora, bordo, 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 jesu E agora, bordo, bordo, jesu Quero ver o meu baixinho rebolar Põe o mumu pra cá Põe o mumu pra lá Nossa canção, a cidade vai acordar O dengue na guitarra, a frega do tombo O Xuxu, ela tia, essa banda é o terror E na frente lá vão elas, paquitas a dançar Mas que dança que nada, elas querem rebolar O jazz, a giraria dança Moderninho vai arrasar O dengue de tarpina que até arrepiou Do fato da sua tia O fraga distraído que o roubo é confundindo O tambor, mudando o agendor E de tanto rebolar As paquitas, pintadinhas no hospital Foram parar O danço exagerou O danço jazz, ele dançou E que cara é que ele ficou O danço jazz, ele dança O danço jazz, ele dança Mia-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-maa O danço jazz, aleShe 2009, Trekker evidenciou O que é isso? O saco deu um salto bem em cima da almofada Pula, 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 pula e faz pirula O sapinho lá de casa Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula e faz pirula O sapinho lá de casa Pula, 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 pula Craque, craque, craque Mas que sapinho feio Pisco o olho sem parar Craque, craque, craque O que vai ter confusão foi me arrumar O saco pula, pula, só queria brincadeira Quando ele entrou no quarto Tocou fogo na fogueira Mamãe caiu da cama e a titia da janela O saco pula, pula, pulou na peruca dela Pula, pula, pula Pula e faz pirula O sapinho lá de casa Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula e faz pirula O sapinho lá de casa Pula, 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 pula Craque, craque Craque, craque Mas que sapinho feio Pisco o olho sem parar Craque, craque Craque, craque Que baita confusão foi me arrumar Aí, olha só o que aconteceu Quando ele chegou, né? Aí ele foi pra baixo, assim, do do moto Aí depois ele subiu no alfado Aí quando ele apareceu, agora ele gritou Aí depois, sabe, aí depois Vem meu cachorro, chuchinho, correu atrás Aí ele fugiu Ele até que não é muito feio, não Sabe, não sei, ele piscou o olho Mas ele é bonitinho, viu? Gosto dele O saco pula, pula Só queria brincadeira Quando ele entrou no quarto Tocou fogo na fogueira Mamãe caiu da cama E a titia é da janela O saco pula, pula Pula uma peruca dela Pula, pula, pula Pula e faz virula O sapinho lá de casa Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula e faz virula O sapinho lá de casa Pula, 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 pula Craque, craque Craque, craque Mas que sapinho feio Pisco o olho sem parar Craque, craque Craque, craque Que baita confusão vai me arrumar Craque, craque Craque, craque Mas que sapinho feio Pisco o olho sem parar Craque, craque Craque, craque Que baita confusão vai me arrumar Craque, craque Craque, craque Mas que sapinho feio Pisco o olho sem parar Craque, craque A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 E aí